Ora viva pessoal estou aqui hoje para fazer um vídeo chamado como instalar armas no CS 1.6 Então para vocês instalarem mapas no CS 1.6 vão ter de ligar neto e não só Isto está a carregar um vídeo 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 Não vou explicar Não era piru piru Agora Vamos Não Ai Tem aqui E pessoal Falta-me aqui uma arma Para instalar aqui Hum Hum Vou ver esta primeiro Não vou escolher logo Hum Não Não gosto Prefiro aqui uma Que Tá vai Deixa-me ver esta Vamos lá Está fixe Morcega Agora... Oi! Eu vou te tirar aqui... Um, um, um... Não... Não... Vou te tirar isto... Um, 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 um... 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 Ah, então... Já devia ter... Um, 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 um... O que? Oh! Um... Agora vai fazer o outro! E pessoal, como podem ver agora, está mais rápido! Um, 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 um... Este vídeo... Vou tentar não parar! E já para avisar uma coisa pessoal... Ah... Eu sei que isto não é um vídeo GTA mas... Ah... Pessoal... Para vocês instalarem carro no GTA Vice City... É a mesma coisa... Que o GTA... Mas eu vou fazer um vídeo que é melhor... Para... Para... Quem não ver este... Eu faço um... Ah... 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 Bora lá! Bora lá galera! Ah... Fechado! Não preciso! Iiii... Pessoal! Vamos ter de montar isto! Isto vai te tirar o ar! Isto vai também! Ah... 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 Agora jogos... E outra vez... Aqui... E... Abrir o que hoje está no fechoiro... É... Abrir... Módulos! Para... está... Aqui... Aqui... M uso para제... Agora fала aqui... Sim! Sim! Sim... Sim! 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 Agora... Vamos a estudar o que... Os fotos... Qual são! E o weapon, que eu sei que é weapon, vai para depois, e para, para, aqui, quantos é que são, vou continuar, isso mesmo que adiciona, é bom, vocês devem continuar, e, 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 pessoal, já montamos, já, já montamos a arma, e, vamos aqui a um mapa, vamos iniciar o jogo, este carro é meu, é do Need for Speed, não estou antes de dois, para que, quero que, dois, não, é um, é um, enganei-me, E aí, começamos a me jogar comigo, e aí vamos feirte para mim, eu quero que eu consente aqui, Eu não vou jogar, eu estou a fazer o vídeo no mesmo vídeo. É um dia que eu mostrei anteriormente, que é o mapas. Esperar que isto inicie. E pessoal, se esqueçam de dizer no outro vídeo, para quem tiver problemas, se tiverem problemas a ver agora o jogo, eu estou a iniciar o mapa. Para quem tiver problemas, diga aí nos comentários. E vou ter que ir com os mausões. No próximo episódio, vamos ensinar como instalar skins. Eu comecei a inventar aqui, vocês podem ver no story que dá para ver. E não instalei, não fui ver nenhum vídeo. Simplesmente comecei a inventar e consegui. Como podem ver, estou assim um pouco. E de ali, está ali mudada. E é esta. E pessoal, como podem ver. Espera.. Olha, carregamento. E o carregamento. Oi, olha ali! E aí ele está E aí E o pessoal do que consegui jogar Este é o KS Maybe... EView... Doi... Esta Skin FALHO A skin FALHO Eee... Esta arma que esta aqui EEs A LIE E é aquela, esta Eu tenho esta pequena também Olá E pessoal Até ao próximo Próxima Videoaula Adeus pessoal